Olá, Floripo! Olá, Brasil! Olá, mundo! Eu estou, eu está aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um assunto que eu particularmente acho complexo, mas está aí, como é complexo, vamos lá aprender, vamos lá buscar, qualquer dúvida aqui nós vamos atrás, né? Porque eu repito sempre, o objetivo, além de tentar passar o nosso ponto de vista, é instigar as pessoas, o nosso telespectador, os nossos amigos que nos acompanham esses 18 anos, a buscarem mais respostas. Porque aqui a gente, opa, o que o grego falou, olha o que o convidado falou, então eu vou atrás disso, vou buscar as minhas próprias respostas, que a gente fomenta sempre isso, a gente bate sempre na mesma tecla, vá buscar as suas respostas, não dos nossos entrevistados, não a minha nem nada. Essas são as nossas opiniões, as respostas, cabe a cada um buscar a sua, buscar a sua própria resposta, não ter respostas de terceiros. Então, para isso, trago meu amigo e irmão Renê Monterrey, para a gente falar sobre redenção humana e redenção divina, o que será isso? Já vamos descobrir já. Como é que você está, Renê? Tudo bem? Oi, grego, tudo bem, tudo tranquilo, né? Já, apesar do frio por aqui, mas está tudo tranquilo. Está mudando um pouquinho o tempo, né, por mais? É natural, né? Estamos entrando na minha outra estação. Pois é, né? Você esteve aí nas Ilhas Gregas, né? Já naquela entrada de verão, etc., né? Primavera, não é verdade? É, mas ainda está aquele friozinho ali, ainda tem que se cuidar, mas é isso aí, né? O planeta tem que cuidar, sempre. O planeta, assim como nós, temos as nossas estações, né? Então, nós temos que aprender a conviver com elas. Apesar de que eu e você, você e eu, somos do tempo que as estações eram estações mesmo, né? Sim, sim. Você não tinha problema, era tempo de frio, era tempo de frio, não adiantava você sair sem blusa, que você ia passar frio. Hoje, você tem as quatro estações num dia, então é uma loucura total, o mundo está degringolado. É, o meio ambiente está agredido, mas tudo bem, vamos tocar. É isso aí. Vamos lá, redenção humana. Quando a gente fala redenção, nossa, quer queira ou quer não, com as cristalizações que nós temos, né? A gente já começa a pensar em um monte de coisas, né? Redenção. Então, vamos lá tocar. Me dá uma luz, assim, sobre redenção humana e aí, pior ainda, para tentar explicar, redenção divina, né? Que a gente nem sabe mais ou menos o que é o divino, né? Porque a gente conjectura. Então, vamos lá. Passo a bola para você. Só pegando um gancho aí da sua entrada, lembrando que a gente está aqui não para ensinar, mas para instigar, né? O que acaba sendo, né? A nossa finalidade é sempre essa, né? É compartilhar pensamento, né? E estimular o pensamento. Quando a gente fala em redenção, o ato de redimir significa que alguma coisa saiu do eixo, né? E que depois ela precisa ser readmitida de uma certa maneira, né? A gente pode dizer assim, redenção como readmissão, como algo voltar àquele estado que estava antes de ter acontecido alguma espécie de separação e que agora, então, isso acabou sendo restabelecido. Eu entendo, né? Redenção como algo assim, né? Existia alguma coisa, algum equilíbrio que foi quebrado e depois aquele equilíbrio, então, ele passa a ser restabelecido e o agente, o agente que causou aquele desequilíbrio, acaba sendo redimido ou ele acaba sendo readmitido à sua condição primordial. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a volta de alguma coisa. Eu imagino que redenção significa a volta a um estado que existisse ou que existia antes de algum desequilíbrio. Eu já parto mais ou menos desse pressuposto. Uma coisa, um tiro inicial, vamos dizer, aquele pá, que nem na corrida dos 100 metros, seria duas questões que falam de redenção, que é essa coisa que a gente entende pouco ainda, porque esse conceito é nosso, bem e mal, o bem e o mal, né? A gente não sabe o que é isso, é uma concepção nossa, são normas que não sei de onde vieram, são normas humanas, normas divinas, isso é bom, isso é ruim, isso é bem, isso é mal. Então, vamos definir um pouquinho o bem e o mal, porque daí vem todas as redenções, né? Todo mundo fala pra gente de que a gente pisou na bola, de que nós cometemos o mal, de que temos... Pô, vixi, então tá na hora da gente hipocrescer um pouquinho, né? A nossa geração vai confessar, né? Reza, né? Pai Nosso, Ave Maria, as glórias ao Pai. E pronto, tá redimido dos pecados, né? Exato. E a coisa não é bem assim. Quando a gente fala, então, essa questão de bem e mal, se a gente for pegar primeiro o aspecto religioso, o que vai acontecer? A gente vai ter as religiões primitivas, onde a gente tinha aqueles deuses gregos, né? Aqueles deuses egípcios, etc., romanos, né? Os deuses africanos também. Eles têm uma personalidade que não corresponde ao nosso conceito de bem e mal. Esses deuses, eles não são bons, porque eles são deuses. Eles têm lá seus momentos de raiva, seus momentos de ira. E eles acabam personificando as forças da natureza. A natureza é assim. A natureza, ora o mar tá calmo, ora o mar tá braviu, ora o vento tá calmo, ora o vento tá braviu. E essas entidades, então, elas vão estar relacionadas a esses aspectos da natureza, a grande maioria delas. E o humano aceita elas simplesmente da maneira como elas são. Então, não existe propriamente esse conceito de bem e mal, né? Aquilo que é, simplesmente. Depois, com o tempo mais tarde, a gente vai ter o budismo. No budismo, ele também não vai falar de bem e mal. Ele vai nos falar de karma e vai nos falar de dharma. Vai nos falar de ação e reação. Essa reação, ela não é um mal. Ela é simplesmente, ela é uma consequência. Consequência, boa. É, se a gente for pensar em termos universais, então, o que acaba acontecendo? Não existe o mal dentro do universo. É, o que existe são polaridades. Essas polaridades, elas existem exatamente para manter o universo em funcionamento. Como a eletricidade, né? Como a eletricidade. A eletricidade, é. Se você for pegar, por exemplo, o nosso sistema solar, como a gente tem o Sol e a gente tem aquelas órbitas todas, aqueles planetas, né? Então, aquilo funciona como se fosse um jogo de imãs. A gente tem uma força que atrai e uma força que repele. Caso não houvesse a interação dessas duas forças, esse sistema solar não se manteria. Então, tem duas ações opostas, duas ações magnéticas opostas, que elas são extremamente necessárias para manter o equilíbrio do todo. Ou seja, não é tudo ou uma coisa ou outra. Exato. Então, que dá a caba-lhe. Uma seja ruim, outra seja ruim. As duas são extremamente necessárias. No universo é assim. Quando a gente vê um mapa astral, por exemplo, que a gente vai ver lá, existem, então, os planetas retrógrados. As pessoas têm os planetas retrógrados como sendo nefastos. Elas dão nomes para os planetas. Tem um planeta bom, tem um planeta ruim. E, na verdade, não existe nada disso. O planeta é o planeta. Eles são forças que vão atuar sobre nós em diferentes circunstâncias, causando diferentes desafios. Mas não existe o bem e o mal, propriamente. Você vê um mapa astral, aquela pessoa nasceu com aquela missão de alma. Aquilo não é bem e não é mal. Aquilo é apenas uma lição de alma que, a partir do momento que a gente realiza, a gente está dando a nossa contribuição para o todo. E, dentro disso, a gente, sim, a gente é obrigado, muitas vezes, a gente é obrigado a conhecer o lado que a gente não gostaria de conhecer das coisas para que a nossa consciência cresça. Porque, caso contrário, viraria alienação. Esse conceito de paraíso, como sendo o bem, etc., se a gente for pensar um estado de alienação, onde o homem estaria só imerso naquele mundo fantástico, sendo conduzido pela consciência divina, etc., onde ele não teria esforço nenhum para conseguir absolutamente nada. Então, o que acaba acontecendo? A gente percebe essas forças necessárias. Quando vai chegar, então, o budismo? O budismo vai nos falar isso. Olha, existe karma, existe dharma. Existe ação e, às vezes, reação. A gente colhe aquilo que a gente planta e, pronto, isso não significa que você está sendo castigado. Isso significa exatamente que o universo funciona desse jeito e, se a gente quiser viver em harmonia com ele e com a gente mesmo, a gente precisa entender a lei da polaridade. Depois, mais tarde, vai aparecer lá o Zoroastro. Aí o Zoroastro vai ser a primeira pessoa que realmente vai nos trazer essa ideia de bem e mal. Ele vai nos trazer a ideia de um deus e de um demônio. do céu e do inferno. Ele vai ser o primeiro que vai tocar dentro dessas questões. Porque ele vai dizer assim que Deus, como sendo o aspecto do bem, então, para explicar tudo aquilo que a gente chama de mal, entre aspas, é preciso que haja uma entidade, uma entidade de oposição a Deus. Mas, se a gente for perceber isso dentro dos nossos conceitos teosóficos, que a gente deveria praticar mais, o que acaba acontecendo é esse deus que a gente acredita está acima de tudo. Então, a gente não pode falar assim, não, é o deus e o demônio, ou coisas desse tipo, porque ele, a lei, a lei está acima de tudo, a lei rege tudo aquilo que a gente chama de bem e mal, e, portanto, nada escapa dos desígnios dessa lei. Então, mas o que vai acontecer, vai ter esse pensamento, vai surgir lá no século VI, antes de Cristo, mais ou menos, e quando chega o Cristo, então, ele vai pegar o judaísmo, ele vai pegar o zorastrismo, a gente percebe que os avatares, eles vão dando meio que continuidade. o pensamento da história é sempre a mesma. E o que ele vai fazer, então, ele vai inserir esse conceito. Talvez, não da maneira como acabou sendo traduzido, mas ele vai nos falar de um local associado ao bem e de um local associado ao mal. Na verdade, ele mesmo, ele fala muito pouco disso, a igreja depois é que vai criar isso com bastante intensidade. Então, o que acaba acontecendo? Dentro da passagem do Cristo, a gente vê coisas interessantes. Por exemplo, Jesus é tentado pelo demônio. Então, quando a gente vê o tipo de tentação que ele passa no deserto, etc., e a gente começa a pensar, então, quem é capaz de nos tentar? A não ser nós mesmos. É a nossa sombra que está lá, nos tentando o tempo todo para que a gente faça alguma coisa... Nossas tendências, que você conhece bem. Nossas tendências, nossas lidas, como a gente falou, não existe uma entidade negativa do lado de fora que faça com que, de repente, eu me torne mal, sabe? Ou que ela me persiga por eu ser bom demais e, então, ela me persegue porque estou atrapalhando os projetos dela. É muita pretensão da gente imaginar alguma coisa desse tipo, mas a grande maioria das pessoas cai nessa conversa, de que existe esse mal, então, esse mal vai acabar sendo culpado de todas as nossas dificuldades, de todas as nossas questões. Nunca está na gente, sempre está no lado de fora, sempre está no outro, e assim por diante. Dentro disso, então, o que acaba acontecendo? Aí tem aquela questão da queda dos anjos, onde existiu o anjo rebelde, que é outro ponto, que ele é muito bonito, ele é simbólico, porque é como um anjo pode ser rebelde, é como uma deidade pode ser rebelde, ou se ela for rebelde, que tipo de rebeldia que é essa, que a gente não é capaz de entender a rebeldia divina. Mas o que acaba acontecendo, então, essa história de que a gente tinha esse anjo rebelde e que ele se rebelou contra Deus, etc., por conta disso, ele acabou sendo expulso. Então, para ele, vai sobrar toda essa carga ou toda essa responsabilidade dele sendo portador do mal. Ele vai ficar como sendo o saco de pancadas dessa história, ele vai ser lá malhado na Sexta-feira Santa, ele vai ser o culpado de tudo aquilo que acontece. Então, a partir daí, vai se criar realmente esse pensamento de que existe uma força maligna em oposição às leis divinas, regendo a humanidade e que a humanidade está à mercê dessa força e assim por diante. Por outro lado, existe a nossa questão humana. Na nossa questão humana, ela é bastante interessante porque a gente vai aprender pelo... Ou aprendi agora, eu já não sei mais, era a questão da recompensa e da dor. faz uma coisa errada, agora mudou, agora tem a psicologia. Nosso tempo fez alguma coisa errada? Apanha. Então, bem desse jeito. Fez uma coisa certa, ganha uma recompensa, ganha um presente de aniversário ou ganha um presente de Natal. Passou de ano, ganha um presente no Natal. Não passou de ano, não ganha presente. Era bem assim, não tem outro tipo de educação, para explicar como foi a nossa educação. Então, o que acaba acontecendo? Sim, a gente aprendeu pela dor e pela recompensa. Então, aquilo que nos causa dor acaba sendo castigo, embora talvez eu nem saiba por que aquilo aconteceu, mas eu fui condicionado dessa maneira. E aquilo que me causa prazer, eu vou chamar de recompensa e eu vou chamar de bem. A dor passa a ser um castigo, passa a ser, então, alguma coisa relacionada ao mal. E o prazer é alguma coisa relacionada ao bem. Então, o que vai acabar acontecendo? Eu vou sair à procura disso pela minha vida toda. E eu vou acabar procurando grupos, eu vou acabar procurando religiões, etc., que vão reforçar esse tipo de tendência em mim. Eu quero procurar um lugar que me traga, onde eu me sinta feliz. Agora, tem essa coisa toda do pessoal ficar orando em cima de carro importado, mas, assim, isso daí é o prazer. O prazer de ter um carro importado, o prazer de viajar, o prazer de ser próspero. Mas sempre associado, de uma certa maneira, a essa questão do prazer e da dor. Se você tem um carro velho, então, Deus não está do teu lado, e coisa assim. A gente chegou no cúmulo do materialismo em relação a tudo isso. Então, o que acaba acontecendo é que houve uma desvirtuação. Então, no meu entender, o que seria essa redenção? Essa redenção é procurar, é tirar tudo isso que foi desvirtuado e a gente conseguir entender aquilo que é primordial, aquilo que é essencial, aquilo que nos conecta realmente ao divino, para que a gente, sim, possa caminhar, a gente possa evoluir em equilíbrio, em harmonia com esses preceitos. Caso contrário, a gente não vai para lugar nenhum e a gente sabe disso. Isso que você está falando, assim, você falou de karma e dharma, ação e reação, tudo isso aqui, a gente tem que conjecturar, elucubrar, porque isso que nós vamos falar agora é elucubração. Como seria? Como seria? Porque a gente vive no mundo de maia, cada vez nós estamos mais convictos disso. Pelo menos quem tem um pouquinho de abertura da viseira, percebe isso. É pura ilusão. Como seria a evolução sem esse movimento assim? Parece que é uma obrigação, a gente entra nisso, dharma, dharma, karma, causa efeito, bem, mal, tudo isso aqui, a gente fica cristalizado e a gente trabalha em função disso. Ou para fomentar um lado, ou para diminuir o outro, aumentar o prazer, diminuir a dor, essas coisas. Como seria a evolução pura, conjectura, porque a gente não pode imaginar. Como seria a evolução sem esses elementos? Me diz aí. É o que acho que todo mundo almeja. Todo mundo gosta de... Eu acredito. É, então. Eu acredito, sinceramente, a gente não tem como compreender isso. É isso. Eu acredito que a evolução não existiria, do jeito que a gente conhece. Porque aí a gente volta para aquela questão do Adão. O Adão estava lá no paraíso, vivendo em harmonia. Eu falaria para boi dormir, mas foi... É, comendo as frutas, assim, passeando, né? Aquele lugar com aquela... Sempre aquela primavera eterna, etc. Deus falava para ele, conversava com ele, na verdade, interiormente, né? Ele estava conectado com Deus, assim. Ele, Deus e o paraíso eram uma coisa só. Aí chega um momento que é necessário a gente colocar a serpente no paraíso. Chega um momento em que é necessário o homem crescer por ele mesmo, evoluir por ele mesmo. Caso contrário, não existe. Mas por que... Não existe evolução. Por que acham a gente tão tapado, vamos dizer, tapado, ignorante, burro, a ponto de ter que usar historinha, tipo Adão e Eva, me desculpe quem acredita, ou a serpente que mordeu, não sei o quê, da maçã, deu a maçã. Por que usar esse tipo é subestimar, subestimar a obra da criação, que é o ser humano? Então, Gregor, mas eu vejo isso como sendo hoje, porque você pega, por exemplo, você pega histórias infantis, histórias infantis têm um conteúdo fantástico. Tem. Em termos de autodesenvolvimento, de crescimento, mas elas são trazidas para nós através de fábulas, a Chapeuzinho Vermelho, a Branca de Neve, aquela Ternescida. O que acaba acontecendo, na verdade, a humanidade, talvez eu veja algo assim, ela vai passando por fases. Então, primeiramente, ela é extremamente infantil, depois, em um determinado momento, ela vai virar criança, ela vai virar adolescente, até que, finalmente, a humanidade possa virar adulta. E quando essa humanidade, então, ela começa a virar adulta, ela já começa a questionar essas historinhas, esses conteúdos, assim, mas, ao mesmo tempo, ela começa a perceber que existem coisas profundas atrás de tudo isso. Só que a gente está em níveis diferentes, a gente precisa pegar, então, e entender que tem pessoas que estão na infantilidade, precisando de historinhas ainda, e existem pessoas que estão já no nível mais adulto. Então, o que acaba acontecendo? essas historinhas, você imagina, assim, uma população que não tinha, não tinha nenhuma, não sabia ler e escrever, uma população que não tinha maturidade, eles estavam vivendo em condições, praticamente, assim, de sobrevivência, sabe? Então, o que acaba acontecendo dentro disso, é que essas pessoas, elas vão precisar dessas historinhas, dessa maneira, essas historinhas vão se sofisticando e a gente acaba de uma certa maneira acreditando nelas até os tempos atuais. Elas vão virar aqueles mitos fantásticos depois, né? Que são extremamente ricos em termos de conhecimento, ligado ao autodesenvolvimento, autoconhecimento, só que, na verdade, chegam até nós como mitos, é o Pégasus, é o Minotauro, essas figuras fantásticas, que, na verdade, têm um significado profundíssimo, a medusa, mas a gente, enquanto a gente não absorve esses conteúdos, a gente fica recontando a história e passando adiante. Então, acredito que essa necessidade existe nesse sentido, tá? como é que você vê como é que você vê um ser desperto hoje, no dia de hoje? Esse cara, esse ser, vamos chamar esse cara, eu defini até sexo, não, esse ser desperto hoje é um ser, é um ser infeliz, é um ser, ah, não, o desperto não tem essas coisas para estar aqui. Você já pensou um ser desperto dentro desse planeta? Aí você vai dizer, não, os filósofos vão dizer, não, como ele é desperto, ele tem um outro entendimento que você ainda não tem, por isso que você não entende o que é um ser desperto. Mas, pô, meu, o que adianta ter um ser desperto no meio de 8 bilhões de pessoas que ainda acreditam nas historinhas que são contadas e não conhece o aspecto verdadeiro, iniciático das histórias, das lendas, de todas as histórias infantis? Você falou muito bem, nossa, devia ter alguma, devia ter palestra sobre isso, mas de gente que sabe o que é, o que significa. Seria esclarecer ajudar mais pessoas a despertarem. E hoje, o que nós estamos fazendo? Nós estamos batendo na mesma técnica. Você imagina um ser desses, ele é obrigado a vir falando historinha novamente, porque, se ele não conta a historinha, a gente não se impressiona. Verdade. E a gente acaba não dando valor ou não dando importância para nada que essa pessoa fala. Só que é muito interessante a gente ver, porque existe essa necessidade. Eu acredito que esse, assim, do que eu soube a respeito disso, eles são seres bastante solitários. A gente já comentou aqui, eles são seres bastante solitários, porque realmente é muito difícil eles encontrarem eco do lado de fora, diferente àquela grandeza que eles possuem dentro de si. Então, são seres praticamente, sim, eles acabam sofrendo bastante, porque eles vêm para se doar, sabendo que eles não vão ter compreensão, não vão ter recolhimento, não vão ter aplausos, etc. São os botissátuas, os avatars que passaram por aqui. São os grandes seres de compaixão, porque eles estão aqui em compaixão pela humanidade, porque, na verdade, eles renunciam ao nirvana, renunciam ao local que seria o local da consciência deles verdadeira. Eles renunciam a isso, sim, para serem aprisionados num corpo humano, dentro das nossas limitações cerebrais, dentro das nossas necessidades hormonais, dentro de tudo aquilo que a gente traz, que, teoricamente, aí seria o mal, para que ele possa deixar aqui a sua mensagem ou transmitir o impulso dele para que a humanidade possa crescer. Agora, isso daí, eu acredito que a gente fica numa controvérsia, porque existe, sim, essa necessidade desses seres de uma certa maneira chamarem a nossa atenção por algum motivo, mas, por outro lado, as pessoas ainda ficam esperando o circo, sabe? Então, o que acaba acontecendo? Tem muitos oportunistas por aí, vendendo esse circo, vendendo essa ideia de que essa espiritualidade está sempre santificado, eu não ter as dores humanas, eu não ter sofrimento, eu não ter questionamento, são aqueles seres que estão acima de tudo isso, elevados, que eles só abrem a boca para falar sabedoria. Aqueles que já se acham ascensionados, né? Isso, ascensionados, eles estão o tempo todo conectados com a fonte divina, etc., né? Isso não existe, né? Isso não existe, porque o que acaba acontecendo, a nossa consciência, a nossa mente, ela não tem capacidade de ficar conectada num estado desses o tempo todo, e nem precisa. Sabe, eu não preciso estar conectado com o divino na hora de comer, eu não preciso estar conectado com o divino na hora de ir no banheiro, né? Existem momentos, né? Existem momentos em que sim, e existem momentos em que isso é absolutamente desnecessário, né? Mas o que acaba acontecendo vem de ser essa imagem de que esse bem, essa consciência, essa plenitude é alguma coisa perene, assim, que está com determinadas pessoas o tempo todo. Aí vai se criando o mito, vai se criando historinha novamente, né? Em função desse ou daquele ser, dessa ou daquela pessoa, porque, infelizmente, a gente ainda está num estado bastante infantil que precisa das historinhas. E acaba buscando isso o tempo todo. Então, quando a gente fala assim, a gente volta bem e mal, por exemplo, uma outra questão que é muito interessante, a mente. A gente pega a questão do anjo rebelde, então, é lindo esse mito, essa historinha, né? O que acaba acontecendo, cada Deus teria uma contraparte feminina? O que representa essa contraparte feminina? A nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de sentir. Então, o que acaba acontecendo, ele é privado disso, e ele é, então, obrigado a vir para a Terra. E, quando ele vem para a Terra, ele fica cego. Ou seja, mas ele é o portador da mente, isso que é interessante, né? Ele tem mente, mas ele é cego. Por quê? Porque ele não tem a capacidade de amar, ele não tem a capacidade de sentir. Então, o que acaba acontecendo? A gente percebe aí, então, todas as manifestações ligadas àquilo que a gente chamaria o mal, na verdade, né? Então, por exemplo, elas são manifestações, a gente precisa tomar muito cuidado, elas são manifestações onde a mente tem uma capacidade muito grande de nos convencer, de nos persuadir. Tá bom? Existe um vídeo, né? A gente fala manifestação do mal, vamos pensar logo na Segunda Guerra, etc., né? Existe um documentário que eu recomendo chamado Arquitetura da Destruição. Não sei se você já assistiu, recomendo muito, Grego, tá? Ele vai contando assim, como uma ideia, ela é implantada. Então, por exemplo, assim, tudo vai começar com uma ideia de higiene. Então, eles vão mostrar as pessoas vivendo em condições de higiene precaríssimas, em lugares sujos, depois eles vão implantar um sistema de higiene e vão dizer para aquelas, e vão mostrar aqueles lugares, aquelas pessoas arrumadas, aquelas pessoas limpas, aquelas pessoas penteadas, aquelas cidades arrumadas, né? Tá vendo como a higiene é legal? Olha, né? A gente não precisa fazer nada, basta a gente ter higiene, etc. Depois, a partir da ideia dessa higiene física, ele vai começar a dizer assim, se você tiver, começa a mostrar pessoas em situação de sofrimento, pessoas deformadas, etc. Aí ele vai falar assim, se você soubesse que iria ter um filho desse jeito, você deixaria? ele começa a te visgar. Aí, a partir daí, ele vai começar a falar da higiene e da raça, sabe? Depois, ele começa a mostrar arte, aí ele vai mostrar aquela arte que ele considera evoluída, aquela arte fantástica, etc., clássica, e ele vai mostrar aquela arte que ele considera degenerada, sabe? Depois, ele vai pegar, vai fazer isso com a música. o que acaba acontecendo? Cara, a gente vai vendo esse documentário, a gente vai percebendo assim, jogando isso para a massa, como é muito... Se identificando, se identificando com muita coisa. A gente vê muito isso em política, né? A gente vê como é muito possível, a gente ir criando argumentos lógicos que as pessoas vão acreditando e elas passam a defender aquilo com unhas e dentes, acreditando que aquilo é o bem, que aquilo é o melhor, que aquilo é a saída para todos os nossos problemas, né? Isso daí, o que a gente vê? Isso daí é uma manifestação da mente concreta em sua plenitude, tá? Porque, a partir do momento que a gente não tem a capacidade de amar, a gente não tem a capacidade de compreender, de respeitar o lado do outro, de entender o livre-arbítrio de cada um e coisas desse tipo, né? Isso daqui acaba virando uma coisa impositiva, uma coisa opressora, né? Que vai acabar nos levando para situações que a gente já viu no passado, em termos de mundo, que acabaram sendo causadores de destruição. Ou seja, então, quando a gente pega, a gente fala assim, ó, foi necessário, a mente, a mente é um bem, né? Sim, ela é um bem, né? Mas o uso que a gente faz dela, se não houver a questão do amor, a questão da compaixão, etc., pode ser extremamente destrutivo. René, onde é que entra? Tem um personagem mítico ou mitológico, né? Que é o Prometeu, que ele está encaixado exatamente no tema que a gente faz, né? Parece que ele foi... Aí é que está, vamos mexer, porque ele veio ajudar a humanidade e foi castigado. Como é que são essas histórias que metem na nossa cabeça? Olha quanto que tiram a gente do nosso rumo, rapaz. quem é que tem essa criatividade de jogar essas coisas para tirar? Fala um pouquinho sobre essa figura de Prometeu e o trabalho que ele teria feito aqui e acabou se dando mal, se eu não me engano, né? Acabou se dando mal, é sempre a mesma coisa. Para variar, para variar. Para variar, né? Aí eram dois irmãos, na verdade, Prometeu e Epimeteu. Então, o que vai acabar acontecendo? eles vão, durante o processo de criação, eles vão, eles vão, então, cuidar dos animais todos, eles vão dar nomes para os animais e eles vão dar características, vão dar dons e etc. Então, assim, eles vão atuando durante toda a criação até que o homem é o último. Quando chegou na vez do homem, o que acaba acontecendo, todos os dons já tinham sido gastos pelos animais, para dar para os animais, então, o que vai fazer para diferenciar o homem? Então, Prometeu vai roubar o fogo dos deuses para alimentar aquele boneco de barro. Vai trazer a sabedoria divina para aquele ser e, por conta disso, ele acaba ficando aprisionado. Ele vai ficar aprisionado no Cáucas, se eu não me engano, onde uma águia, diariamente, vai comer o fígado dele, e aquele fígado renasce, até que, no final, ele é redimido pelo Quirão. No final, porque é uma história superbonita, o Quirão, ele tinha, ele sofria de uma ferida que não tinha cura, mas ele era um médico fantástico que tinha a capacidade de curar todos os outros, as outras pessoas, mas a própria ferida ele não curava e ele era imortal. Então, ele estava condenado a ficar sofrendo a eternidade por conta daquela ferida. Então, o que ele vai fazer? Para que Prometeus fosse libertado, alguém tinha que ficar no lugar dele. Então, o Quirão, ele vai trocar, ele vai oferecer a imortalidade dele para o Prometeus para que o Quirão finalmente possa morrer e, dessa maneira, o Prometeus acaba sendo redimido. Essa lenda é... Nossa, isso daí é fantástico. Vamos traduzir esse significado para o nosso dia de hoje. Qual é o ensinamento desse comportamento dos dois? O que acaba acontecendo? A gente tem, então, a necessidade de encarnar. O Prometeus nada mais é do que isso. Se a gente for pensar, entre outras coisas, se a gente for pensar, é o homem aqui aprisionado dentro de uma dor que se repete. O viver constantemente, a cada dia, a cada dia é uma dor renovada. A nossa existência, ela se renova a cada dia. Quando a gente olha o mapa astral, o que é interessante, a gente percebe, então, já falei, tem toda uma dinâmica aí, ligada ao Quirão, que seria a nossa ferida existencial, e sendo que esse Quirão, ele vai ativar uma mecânica no nosso mapa que vai acabar se repetindo sempre também. Curiosamente, que nos assemelha muito à questão do Prometeus, onde a gente vai fugir de uma dor, uma dor primordial que a gente traz, que precisa ser redimida, é bastante interessante, mas a gente está sempre pulando da frigideira para cair no fogo e a gente está sempre realimentando essa dor, acreditando que ela é o nosso destino. Então, o que acaba acontecendo? O Quirão, entre aspas, seria a representação dessa dor, e para que a gente possa, então, se libertar dessa dor repetida que a gente tem, então, a gente precisaria curar esse nosso Quirão. Essa é a proposta, a proposta astrológica do autoconhecimento. Na mitologia, o que vai acontecer é mais ou menos isso, o Quirão, então, ele vai se colocar no lugar do Prometeus, ele vai usar toda aquela experiência daquela dor, do sofrimento dele, é meio, se a gente for pensar assim, é uma coisa meio tipo Jesus, por exemplo, Jesus sofreu por todos nós e pronto, sabe? Então, é como o Quirão, ele vai falar assim, olha, essa minha dor, ela já é suficiente para resgatar esse processo que você está passando, então, você fica liberto, você já não precisa mais passar por ela. O que acaba acontecendo dentro disso, então, a gente começa a perceber, dentro desse simbolismo todo, que, na verdade, a gente volta. O que é a redenção desse Prometeus? A redenção do Prometeus é ele descobrir, entrar em contato com a dor humana, e, de uma certa maneira, curar essa própria dor, e, a partir daí, então, ele voltar a um estágio primordial. O que a gente pode chamar de dor humana? Existem várias dores humanas, mas eu acho que a principal é a ignorância. a ignorância acaba sendo assim, dentro de tudo isso que a gente comentou, e a ignorância não tem a ver com o fato de ignorar alguma coisa, porque existe muita gente letrada, muita gente conceituada, erudita, e que são ignorantes, ignorantes nisso que a gente comentou, no sentido de amar, no sentido da compaixão, no sentido de compreender o outro, são pessoas completamente intransigentes em relação a isso. Então, no meu entender, quando a gente fala em redenção humana, a gente está falando exatamente nessa questão, eu preciso, eu preciso, todos esses aspectos que foram distorcidos, eu preciso, de uma certa maneira, corrigi-los, e a partir desse momento é como se eu estivesse voltando à minha essência de origem, só que com experiência. Eu passei pela experiência, eu vivi, eu já aprendi, eu sei o que é dor, eu sei o que é dificuldade, etc., sabe? Eu passei por tudo isso, que é oposição, o que não é, o que é maia, o que é realidade, etc., eu passei por tudo isso e agora sim eu posso dizer que eu posso me considerar uma alma ou alguma coisa assim. Antes disso, não, antes disso, porque tudo caminha para a individualidade, e antes disso, a gente precisa adquirir essa individualidade para que a gente faça a nossa própria redenção. se não, fica aquela questão, aí vem um avatar, uma divindade, a Trântida já foi redimida, o universo, a oposição cósmica já foi redimida, etc., então é como se assim eu não tivesse mais nada para fazer, a não ser ficar aqui gozando das benesses, dessas redenções que já foram feitas antes, pelos avatares, etc., mas o que acaba acontecendo, a gente precisa entender que cada um tem o seu trabalho de autorredenção, se não, a gente não vai para lugar nenhum, nenhum avatar, ninguém vai nos fazer isso, não adianta ficar só lendo livro, lendo livro, lendo livro, isso daí não vai levar para lugar nenhum, a gente tem que colocar em prática, tem que experimentar, tem que sentir a dor, as consequências, entender que isso não é castigo, isso não é oposição, não é porque eu estou sendo bonzinho, iluminado, que o mal está me perseguindo, a gente tem que entender que isso faz parte do nosso caminho, e se libertar, em todos esses conceitos, e a partir daí, então, o momento em que a gente acredita que aí seja a nossa maioridade, a gente já, a historinha já não é mais necessária do dragão, da bruxa, do, né, da feiticeira, sei lá, do Merle, né, a historinha já não é mais necessária, porque eu já compreendi de uma certa maneira que ela teve uma função de me fazer entrar em contato com esses conteúdos, mas que daqui para frente, então, cabe a mim, cabe a mim exclusivamente assumir o meu caminho, né, e arcar com as consequências disso, né, não ficar esperando, porque se a gente, por exemplo, a gente entra num caminho qualquer esperando recompensa, algum tipo de recompensa, né, pós-vida, eu vou para o céu, eu vou, eu vou para a Garta, sei lá, para onde a pessoa imaginar que ela queira ir, né, o que ela deva ir, na verdade, tudo que você faz esperando alguma recompensa pessoal, na verdade, não tem sentido nenhum, entendeu, você não está realizando aquilo baseado nos princípios, né, universais, cósmicos, né, a gente está sendo egoísta, até na espiritualidade que a gente procura, então, enquanto houver esse tipo de questão, sim, a gente vai ter aí as nossas ações e reações, e a gente vai sofrer as consequências disso, e aí a gente só precisa entender que isso não é nem bem, nem mal, existe uma neutralidade cósmica universal, a qual a gente deve procurar, e a qual a gente deve estar vinculado mas lembrar que isso não é indiferença também, tem uma grande questão aí, né, se não, acham, ah, não existe bem, não existe mal, então eu fico indiferente, também, também não está levando para lugar nenhum isso daí, né. Nós temos, você está mais tempo envolvido do que eu, muito mais, né, porque nós temos um exemplo de redenção humana e redenção divina bem contemporâneo, digamos assim, é a figura do professor Henrique José de Souza, Henrique José de Souza, ele foi um humano, né, uma pessoa comum, como eu e você, e ao mesmo tempo ele foi um ser divino, né, não entendo esse processo da avatarização, essas coisas, mas a história dele, para aquelas pessoas que têm acesso dentro da escola de iniciação a qual fazemos ou fizemos parte, né, os seus relatos, o seu cotidiano, o seu convívio entre o céu e a terra, vamos chamar de céu e terra para ficar mais, uma mais inteligível, né, é uma, como é que se diz, é uma, é uma exposição claríssima e que pode trazer muitas respostas disso que nós estamos conversando hoje. então quem puder, quem puder e ter a possibilidade de ter acesso a essa história desse ilustre ser, professor Henrique José de Souza, tanto da sua parte humana como da sua parte divina, pode buscar muitas das respostas que nós estamos falando aqui hoje, que nós já falamos isso aqui em outros programas, né, Renê? Usamos, não lembro o título do tema que nós abordamos, que era o aspecto humano e o aspecto divino, falamos sobre isso. Então, então, quer dizer, nós temos aí, nós temos na nossa mão e muitas vezes a gente não sabe, a gente está procurando dinheiro para pagar a conta e fica olhando para cima, ai, meu Deus, me deu 100 pila que eu preciso para pagar a conta. Enquanto você está olhando para cima, tem uma nota de 100 aqui no chão e você não está vendo porque você está supinando lá para cima, né? Exatamente. Então, eu gostaria que você, que você desse uma pincelada, vamos chamar assim, nesses dois aspectos do professor, Henrique José de Souza, do quão seria importante, do quão seria importante que se tornasse, que se tornasse mais público, digamos assim, claro, outras pessoas iriam, não para se abrir o que é velado, digamos assim, que carece carece de um entendimento prévio para entender um ser desses. Mas teríamos um grande benefício, não é, Renato? Sim, sim. O professor é uma figura bastante emblemática nesse sentido. Quando a gente, acho que, quando a gente está falando de seres divinos, entre aspas, a gente precisa entender o termo divino significa que é sempre um padrão de consciência ligado ao futuro, etc., mas o que acaba sendo interessante, quando a gente vai falar de seres divinos, a gente vai falar que eles são aquelas pessoas que eles conseguem trazer dentro de si tanto a questão do humano quanto a questão do divino. Ali a gente tem a questão humana do ser que sai do útero materno, sofrendo, tem que viver nesse mundo dentro de todas as dificuldades, etc., e a gente tem o mito de Prometeus também, o mito da queda dos anjos, etc., esses dois aspectos se casam dentro dessas pessoas, o que acaba sendo interessante, porque a gente vai estudar a vida dessas pessoas e a gente vê que tem muitos elementos que se confundem com aspectos míticos, onde existem situações que o Cristo viveu, que o Buda viveu e coisas desse tipo, como se fossem iniciações que se repetem, a ponto de a gente não entender muitas vezes, depois que passa um tempo, a gente não entende muitas vezes se esses seres realmente existiram ou se a vida deles, na verdade, ela é simbólica ou ela... Porque, assim, existem muitos símbolos no decorrer da vida dessas pessoas, a ponto de a gente falar, será que realmente essa pessoa existiu? Eles vão... Por isso que citei o professor, porque ele é contemporâneo. Isso, com ele a gente tem registro, mas é interessante que a gente vai vendo no decorrer do tempo, de uma certa forma eles vão sendo apagados. Esses registros humanos, eles vão sendo apagados e vai ficando um outro registro que vai sendo criado. Então, o que a gente acaba acontecendo? A gente acaba vendo? O professor, então, ele vai ter todas as questões humanas, quando a gente vai estudar a história dele, ele vai passar pela falência, ele vai passar por doenças, ele vai passar por tudo. Tudo que a gente imagina nesse sentido em relação às questões humanas, ele vai passar. Ou seja, ele não é assim, eximido de nada, nada relativo ao mundo humano. Ele vai ficar doente, ele vai ter, ele vai ficar com raiva, ele vai ficar doente, ele vai ter todos esses comportamentos assim, que acabam que são muito bem expressos, dentro daquilo que ele nos deixa. Isso é um ponto interessante. E o melhor é que é de próprio punho, de próprio punho, não de terceiros falando disso aqui. Isso, agora, o que é interessante, a gente precisa ter muito cuidado, a gente volta à questão de bem e mal, etc. Acho que a gente precisa redimir até a figura do mestre, porque o que acaba acontecendo? Cria-se depois uma imagem de que essas pessoas é como se elas fossem seres assim que tivessem naquela consciência divinizada o tempo todo, em todos os momentos. Então, tudo aquilo que ele fala passa a ser uma lei, passa a ser uma ordem, passa a ser um decreto, sabe? Porque não separa o humano da essência que se manifesta atrás do humano. Falou tudo agora. Isso é fundamental, sabe? Senão fica assim, ah, ele falou isso, ele falou aquilo. Os antigos falavam assim, quando a gente dizia, é, mas o professor falou isso, eles diziam, é, quem falou? Foi quem falou? Foi o Henrique? Foi esse? Foi aquele? Foi outro? Para fazer a gente pensar, realmente, antes de ficar repetindo que nem papagaio, tudo o que foi dito, tudo o que está escrito como sendo uma ordem, uma ordem absoluta, que se você não cumprir, volta àquela questão da criança, que se você não cumprir, você não passa de ano na escola e você não ganha presente de Natal, não é? Sim. Então, a gente vê como que a gente está, acaba, em todos os lugares, acaba se criando essa ideia, não é? Por outro lado, existe o caminho dele em relação à consciência, que vai começar lá, tem todos os aspectos lá das fundações, do movimento, mas ele mesmo, em 1928, no Dia dos Imortais, é que realmente ele assume a maioridade. Isso é interessante, ele mesmo, ele precisou ser tutelado por um tempo, depois ele vai continuar tendo orientações, etc., mas ele vai sendo tutelado por alguns seres, até que ele assuma a maioridade. E aí, quando ele assume a maioridade é como a gente, a gente completa 21 anos, teoricamente, a gente assume a maioridade, a gente vai dar cara para quebrar no mundo, porque isso daqui não significa que a gente já esteja pronto para alguma coisa. E a partir daí, então, sim, ele vai passar, ele vai passar por todos os processos necessários, ligados ao crescimento espiritual, que fica complicado da gente dizer, porque eles representam degraus de consciência, sabe? E cada degrau de consciência estaria relacionado a um planetário, estaria relacionado à consciência de um sistema evolutivo, alguma coisa desse tipo, não é? Então, conforme ele vai tendo o seu crescimento interior, a sua expansão, então, lentamente, ele vai atingindo esses degraus, não é? Até atingir a condição que ele atingiu. Ou seja, se a gente for pensar, assim, que a gente, esses graus de consciência, eles estão associados aos degraus de uma escada, não é? O que a gente acaba percebendo, então, o que ele está realizando, não é? Ele está realizando o caminho de volta, subindo para voltar exatamente para a fonte de onde ele veio inicialmente. Só que acrescido de toda a experiência, só que essa experiência não acontece simplesmente com ele entrando em meditação, êxtase, coisa desse tipo, essa consciência só vai se manifestar a partir do momento em que ele a coloca a serviço daqueles que estavam à sua volta. Enfrentando aquilo e podendo sentir aquilo que todo mundo sente, os normais... Sim, sim. Sim, sim. Porque ele precisa, ele precisa conversar com as pessoas, ele precisa conversar sabendo o que as pessoas estão passando, não é? Perfeito. Saber o que é a dificuldade do dinheiro, dos nossos problemas físicos, emocionais, etc. Então, e sim, o que acaba sendo interessante é que muita coisa, eu acredito que existe uma parte que talvez passe despercebida dentro do ensinamento dele, que é quando ele vai passando as coisas através de brincadeiras, ele era muito brincalhão, espirituoso, então ele fazia uns trocadilhos, onde ele associava as questões humanas, as questões divinas, e as pessoas acabavam rindo bastante em função disso e acabavam aprendendo também como que tudo isso funcionava. Ou seja, existe, a partir do momento que a gente está, a gente está aqui nesse plano, sejamos divinos, ou sejamos humanos, a gente precisa fazer um trabalho aí de limpeza, de limpeza do quê? dos nossos instintos, das nossas questões humanas, etc., as nossas necessidades, as nossas deficiências e tudo, mas a gente precisa entender também que essa limpeza não é varrer e jogar fora, isso daqui é fundamental, porque a gente precisa, a grande questão é a gente saber conviver com elas e respeitá-las, porque elas fazem parte do nosso karma, fazem parte desse mundo, fazem parte da nossa... É um aprendizado, é um aprendizado. É, elas são a fonte do nosso aprendizado, então a gente não pode dizer que as dificuldades que nos aparecem nesse sentido elas sejam uma manifestação, uma expressão do mal ou algo assim. Na verdade, sim, e eu acredito plenamente, você sabe também muito bem, que, poxa, sabe, quem não passou por grandes dificuldades? No final de tudo, no final das grandes dificuldades, a gente descobre que a gente aprendeu muito. Não fosse essas dificuldades, não seriam... Exatamente. As dificuldades são as nossas gestas. Sim, sim, sabe, não fosse essas dificuldades, a gente estaria, como? A gente estaria infantilizado. É, plenamente. Você pega uma criança, aí a questão de bem e mal, você pega uma criança onde você age por ela para que ela não sofra alguma coisa desse tipo, então você... Ah, amor de mãe. Não, mas isso não é amor. Você concorda? Por exemplo, eu tenho uma pessoa aí que eu conheço que, assim, sabe, a mãe sufocou tanto, 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 a mãe fazia tudo, exatamente tudo, sabe? Até que ela morreu, ele com 60 anos de idade, ele não sabe, não sabe agir no mundo porque a mãe não deixou. Exato. Ela supria de tudo, não, porque eu amo o meu filho, eu vou fazer tudo por ele, etc., sabe? O que aconteceu, agora, está tendo que viver sozinho aos 60 anos, aprender, né, aquilo que ele poderia ter aprendido no decorrer da vida. Então, essa história do... Você vê que é tudo muito relativo, a gente fala, a mente, a mente é um bem, aí você descobre que a mente é um mal, o amor é um bem, você descobre que o amor é um mal, né? Toda a questão, ela repousa exatamente no equilíbrio. Tudo tem polaridade. Tudo tem polaridade. volta pro nosso sistema solar, né, que se não existir o equilíbrio daquelas forças, na verdade, nada se sustenta. O caos. Né? Nada se sustenta, né? Então, é fundamental isso. Quando a gente tá falando do professor, do professor Henrique, é bastante interessante, a gente perceber, sim, que existe um equilíbrio um equilíbrio entre o humano e o divino, entre aspas, né? Que é preciso, que é preciso ser mantido. Sabe? Quando ele ficava nervoso, ele falava assim, olha, não desperte o Henrique que existe dentro de mim. Tá aí. É isso aí. Isso que é bacana. É um grande exemplo, isso que eu digo. É um exemplo contemporâneo. É. Ou aquela questão, acho que a gente comentou aqui, ou não, que ele dizia assim, por exemplo, se alguém te bate numa face, mostre a tua outra face, né? É isso aí. É uma questão de entonação, né? Então, ou seja, mas isso dependia do estado que ele tava, né? Então, o dia que ele estava bravo, ele tava bravo, o dia que ele não tava, ele não tava, né? Ou seja, humano, né? Era necessário esse tempero humano pra que a gente realmente compreendesse que a nossa marcha, o nosso caminho em relação ao divino, ele não implica na gente abandonar tudo isso. Sabe? Caso contrário, a gente volta pro anjo rebelde cego. Sabe? Ele tem mente, ele tem a capacidade de pensar, de ver, de etc., mas ele é cego no tocante a enxergar as outras pessoas, no tocante a olhar pra ele mesmo, saber quem ele é. Então, realmente, sim, isso daqui vai acabar fazendo com que ele seja obrigado a ficar caminhando por esse orbe, apalpando as escuras em busca daquilo que ele imagina que ele perdeu, mas que, na verdade, ele só vai poder encontrar realmente quando ele se voltar pra dentro de si e, a partir daí, então, descobrir que ninguém, nem nada do lado de fora vai fazer isso por ele, a não ser ele mesmo. Então, continuemos aí, você, eu e todos que nos estão assistindo, a buscar a nossa redenção humana e a nossa redenção divina, que não deixa de ser o equilíbrio, por isso que eu usei bem o exemplo do professor Henrique José de Souza, que é um exemplo de um ser humano e divino ao mesmo tempo. Então, quer dizer, dá pra se conviver e, como é que se diz? É uma coisa que, aparentemente, é mais simples do que se pensa. a gente costuma complicar, achar que o divino é uma coisa inatingível, inalcançável, não, o divino está aí, eu acho que nós somos todos divinos, a gente não, apenas não está divino, nós somos, mas não estamos, né? Esquecemos, né? Exato! Esquecemos, como diz Ablavatsky, Isso aí, esquecemos, então é isso. Meu querido amigo, irmão Renê, muito obrigado mais uma vez pela conversa agradável, eu acho que a gente pôde passar alguma coisa que vai instigar a busca ou então ao menos pensar, né? Porque são gatilhos que as pessoas vão pegando, puxa, essa palavra aí é um gatilho para mim, aquela palavra é um gatilho para outro, e o objetivo é esse mesmo, levar a informação, nessa horinha que a gente conversa, uma informação diferente, edificante, e a gente sente prazer em fazer isso. Obrigado, Renê. Eu que agradeço. Mais uma vez, foi um prazer estar aqui conversando com você, compartilhando aí essas nossas elucubrações com as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Elucubrando coisa boa, tá bom, forte abraço, meu querido, abraço. Papo legal, né? Papo legal, muito bom, muito bom, que a gente acha que é complicado, no fim a gente vê que não é tanto assim. A partir do momento que você começa a ter um entendimento, fica muito mais fácil. Eu lembro, nossa senhora, eu era o péssimo aluno de matemática, eu sempre precisava de segunda época e até de aulas particulares pra passar de ano, né? Mas quando eu entendia aquelas equações, aquelas malditas equações, segundo grau, não sei o quê, eu ficava feliz da vida, aprendia a fazer aquilo lá. Enquanto eu não aprendia, não sabia de nada, eu carro raiva daquilo, mas a partir do momento que o professor me ensinava e eu tinha entendimento, era um prazer danado. E a vida é assim. Cada passo que a gente dá é um prazer pra gente. Então, fraterno abraço e o feliz sempre. Tchau. 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 Tchau.